Vamos colorir nosso sábado com a feira do Mafuá. Vamos entrar no galpão e ver muitas frutas, o colorido das verduras. Esse sábado que parece ser novamente o normal, que eu aproveito. Vamos ver aqui no Mafuá, gente, aqui no galpão central, chiquérrimo. Quanto é que está o quilo de batata, hein, minha querida? Sete. Sete? E a cenoura? Quanto é a cenoura? E a cenoura? Tanto faz, né? Tá. Agora não. Bom dia. Olha, gente, aqui a variedade de pimentas, de temperos. Eu vou fazer tudo de pertinho. Eu vou fazer imagem fechada no colorido do mercado. Alhos. Tomates. Olha nosso feijão verde. O quiabinho, que é uma delícia. Estou sem microfone. Tenho que aproximar bem o celular ao mesmo tempo que filmar. Chiquérrimo. Qual o preço da vinagreira, hein, minha querida? 2 por 5. Isso aqui é pra fazer o cu chá, não é? Uma delícia. Gente, põe um camarãozinho seco pra temperar. Já fica uma beleza. Mangas rosa, abacate, os limãos. E olha aqui a panorâmica do nosso Mafuá, mercado do Mafuá. Ou mercado Augusto Ferro, para os tradicionais. Mangas, melão, abaixa aqui, batata doce. É uma variedade. Aí nós vamos sair do gostoso e colorido pra entrarmos no setor de carne. Vísceras. Eu já fiz isso aqui, tô fazendo. Então é uma reprise. É uma atualização. Para não pararmos o vídeo no sábado. Olha, já estou saindo ali. Vou sair pela porta lateral. Olha aí a panelada. Quanto é que tá a panelada? 20. 20 o quilo, olha. Carlota, mulher. Que peixe. Que cheirinho característico de feira. Entenderam? Aquele cheirinho. Ai, que cheirinho bom. Que cheirinho bom. Só que não. Ali alface. Tomate. Já deixei minha costelinha separada. Cheiro verde. Olha aí. A feira. Já pelo lado oposto ao que eu entrei. E é isso, meus queridos. Um sábado maravilhoso. Olha a minha amiga. Eu compreendo. Agora em essa abóbora com ela. Maravilhosa. Gente, aqui eu termino o videozinho rápido. Da feira do Mafoal. Onde eu venho costumeiramente. Desejo-lhes um final de semana maravilhoso. Olha o forrozinho. E até a próxima. Beijos.